Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Nós hoje no programa Lagoa Meio Dia já conversamos sobre esse tema, mas ele é um tema que está aí na conjuntura atual com muita força e com setores conservadores falando na escola sem partido. Eu gostaria que o senhor falasse aquilo que nós conversamos no programa ali, porque eu achei a resposta muito certeira ao avaliar esse debate. A escola sem partido. Eu conheço e convivi com pessoas que fizeram esse projeto, a escola sem partido. Eu respeito muito a atitude deles. Eles têm as suas crenças. O que eles não têm é conhecimento no campo da educação. Pronto. Eu costumo dizer que eu prefiro uma escola de todos os partidos, de todas as crenças. Onde se aprenda a escutar o outro. Onde se aprenda a respeitar a opinião e a crença do outro. Onde se aprenda a dialogar. Isso é democracia. Escola sem partido é a escola de partido único. O senhor vivenciou uma escola sem partido? Eu fui aluno de uma escola sem partido em Portugal, a escola de Salazar, a escola de partido único, que impunha a religião de Estado, que havia só uma religião, quem fosse de outra região era rejeitado, porque era a escola sem partido. Quem tivesse outra opinião política era preso e torturado. Enfim, essa é a escola sem partido que eu não quero. Eu quero uma escola onde não haja doutrinação. Isso sim. Ninguém tem o direito de fazer a cabeça do outro. Ninguém tem o direito de doutrinar. Mas confundir isso com uma escola onde haja neutralidade? Nenhuma educação é neutra. Toda a gente manifesta aquilo em que acredita, toda a gente manifesta os seus valores. Um professor não ensina aquilo que diz. Um professor transmite aquilo que é. E nós transmitimos valores, transmitimos ideologia, sem doutrinação. Doutrinação não. Para concluirmos, TAPES daqui a 10, 20 anos, duas décadas, depois dessa escola estar funcionando, não vai ser mais a mesma cidade? Essa é uma pergunta tocaia, não é? Não sei. Olha, eu quando vou a algum lugar, eu espero voltar. E não volto para ensinar ninguém, volto para aprender convosco. Agora, quando eu cheguei lá àquela escolinha, há 42 anos, fizeram a mesma pergunta. Então, o que é que você vai fazer? Já vinha de outros lugares. Daqui por 10 ou 20 anos, não sei, eu quero é que me deem um crédito, não é? Que me deem a oportunidade, mas aqui não vou ser eu. Sois vós que é desfazer. Eu apenas virei para escutar, aprender, ajudar. Eu creio mesmo que daqui por 20 anos, TAPES será um lugar onde vale a pena viver. Já é. Já é. TAPES TAPES